Pessoal, tudo bem com vocês? Luiz Neto do Canário Recife, tá? Hoje eu vou dar uma dica sobre fertilidade nos canários belgas Vou usar até um exemplo próprio que eu tive, um probleminha que eu estava tendo aqui a partir do final do dia em julho pra cá que era o que? Eu juntei dois casais, esses casais acasalaram ela chocou, só que os ovos não eclodiram, ou seja, os ovos estavam gorados Então, o que foi que eu fiz? Eu administrei essa substância aqui Estão vendo? Estão vendo bem aí? Piusana Fertilidade, tá? E comigo deu resultado, porque o que foi que aconteceu? Isso aqui, Piusana, como a própria Bula diz, ele é um complemento alimentar ou seja, notem aqui nos níveis de garantia Deixa eu juntar mais, tem várias substâncias, tá? E o que foi que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a ministrar esta substância aqui tá a bisnaguinha como é, ó tive resultado, meus filhotes, os dois casais que eu tinha começaram a ter filhotes e eclodiram bem inclusive, eles dois estão com, cada casal tá com dois filhotes eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Como é que eu administrei isso aqui? Durante cinco dias consecutivos, eu pinguei oito gotinhas dele naquele novasilmizinho de água, que é a chamada meia lua que a gente bota nas gaiolas, certo? Nos bebedouros de água dele Então, cinco gotinhas por mês é suficiente A própria Bula indica num período de reprodução a cada mês ministrar durante cinco dias consecutivos de duas a oito gotinhas, certo? Eu coloco oito gotinhas e comigo funcionou Os problemas que eu estava tendo eu não tô tendo mais Meus canários já estão chocando e os filhotes já estão nascendo Vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Pronto, pessoal Vou mostrar aqui a primeira a vocês, ó Deixa eu pegar aqui o ninho fora Sai daí, danada Essa é danada pra sair do ninho, viu? Aqui, ó Ó o ninho aqui, ó Dois filhotão já Estão vendo aí, ó Deixa eu ajeitar agora Aí, ó Dois filhotes saudáveis Estão com quatro dias esses filhotes, tá? Deixa eu voltar lá E esta outra aqui, ó Botei a mão aqui na frente da tela Mas é assim, é no improviso, tá? O importante é passar a informação pra vocês Também, ó Canarinha bonita Mais dois filhotezinhos Nasceram ontem Tá aí, ó Com a fome danada Deixa eu devolver Devolveram Olha a mãe aí Certo, pessoal? Viram lá as duas canárias Com cada um Com dois filhotinhos E é isso aí, pessoal Fiz esse videozinho Bem rápido Só pra mostrar Porque Como nós mesmo Todos nós A gente tem muitas vezes Tem muita dificuldade De nascer O filhote E a gente não sabe o que é Certo? É isso aí, pessoal Se inscrevam, por favor No nosso canal Dá aquele like Que vai me ajudar bastante Tá bom? Fiquem com Deus Um abraço Fiquem com Deus Obrigado.